Fala galera, quem tá falando aqui é o JP, eu estou aqui mais o, é, a parte 4, o parte 9 de Free Fire, sobre a saga pra gente chegar logo, onde a gente quer, galera, agora eu falo, é hoje, é hoje que a gente consegue. É hoje que a gente chega, chega em platina, é hoje, é hoje, velho, não tem amanhã, nem depois, é hoje que a gente chega em platina. Depois de 8 partes, agora a 9ª parte, finalmente a gente conseguiu, e agora a gente vai pra platina. Agora, a gente, logo logo, depois dessa parte aqui, desse jogo, a gente, se a gente vencer, se a gente ficar em tipo 4º, 5º, 3º, 2º, 1º, já vencemos. Já, já considera a gente, como, é que a gente já tá platina, velho, porque, meu Deus, agora, 9, vídeos de Free Fire, alguns, é, antes, é, mais pra trás, eu já gravava Free Fire, mas eu tô falando que, eu não jogava muito hackeado. Agora que é o momento, que a gente vai vencer. É agora. É agora ou nunca. É agora ou nunca. É hoje que eu te venho ensinar, amanhã, depois, é hoje. Porque, meu Deus do céu, 9 partes, velho, 9 vídeos gravados, pra gente tentar, tentativas, velho, demorou demais, velho. Velho, demorou. E é agora que a gente vai vencer, derrotando todo mundo que está em nossa frente. Não, tô brincando, a gente vai ficar escondida. Mas, é hoje que a gente vencer. É hoje. Hoje, é o dia da determinação. Que hoje, eu tô determinado que a gente vai vencer. É hoje. E não é brincadeira. É hoje que a gente, ó. Determinado aqui pra vencer, ó. Já caí até em cima da casa, já, ó. Ó, já peguei as coisas aqui, os itens. Peguei aqui também. Bora, ó. Hoje, a gente tá determinado. Bora, acerta ele, acerta ele. Acerta ele, acerta ele, acerta ele. Acerta ele, acerta ele. Matamos! Já foi um pra vala. Vamos. A gente vai acabar com todos eles. Eu vou acabar com todos. Hoje, eu tô na fúria agora. Hoje, é o meu dia. Ninguém vai atrapalhar. Ninguém. É hoje. Já levei um. Agora, falta o resto. Agora. Hoje, será considerado o dia do JP. Bora. É hoje. Que a gente vence todo mundo. E a gente vai parar a platina. É hoje. É hoje. É hoje. Não é amanhã, não. É hoje. Hoje é meu dia. Se saia. Ninguém vai entrar no meu caminho pra me atrapalhar agora. Ninguém vai entrar no meu caminho. Agora. É meu dia. É hoje. Determinado hoje eu estou. Ah, são as mesmas as armas. Não é tudo bem. Ah, não. Ah, velho. Qual é? É hoje ou nunca. Vou até jogar aqui. A gente não vai precisar. A gente não vai precisar hoje de nada. Hoje a gente vai vencer. Ou por bem ou por mal. Hoje a gente vai vencer. Bora. É hoje. É hoje. Bora lá. Bora lá. É hoje. Não tem dó. Não tem piedade. Não vem me ajudar. Não. É hoje que a gente vai pra platina. Depois de tanto tempo. Eu esperando. Falando assim. Eu prometendo. Vou pra platina. Vou pra platina. Agora é hoje. É hoje. Sem dó. Sem piedade. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei aqui, galera. Vamos nessa. É hoje, galera. Estou concentrado aqui. Determinado a derrotar o mais fraco dos demais. Vou dar uma visitinha aqui. Bora, meu povo. Acorda. Acorda aí. Acorda aí, meu povo. Bora. Quem se levanta, quem está de pé para jogar contra mim. Porque hoje eu estou fúria. Estou na fúria aqui agora. Ninguém quer lutar, não? Olha, tem uma caixa aqui. Olha só com merda. Vamos aqui. Vamos brincar um pouquinho lá. Na verdade, não. Não. Vamos aqui, porque lá não é. Lá vai dar merda. Eu estou olhando aqui, galera. Se eu vou para lá mesmo ou não. Bora para lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Estou tão quieto assim, hein? Porque, né? A concentração. A determinação. Que eu vou vencer. Estou determinado a derrotar o mais fraco dos demais. E aí, né? Mais um pouquinho A gente já vai pegar o drop Vamos lá Vamos lá Drop já foi desativado Pronto, já joguei ali O drop já vai ser chamado Enquanto isso Vou esperar aqui Um pouquinho aqui mais E tá ali ó E agora aqui Ah velho, também né É vacilo Eu estava esperando a coisa boa Melhor do que tudo que eu tenho aqui agora Não, vem só Dois coletes Uma panela Opa aí velho Não, eu vou continuar aqui Eu vou continuar com ela A panela tá boa Depois daqui Onde vai ser a safe Calma aí Agora que eu vou usar Onde que vai ser a safe E tem um negócio lá Vamos lá A próxima safe Vai fechar aqui Eu estava certo disso Eu estava certo que ia fechar aqui Ah velho Pensando que ia ter uma coisa melhor Não Eu vou usar o carro Porque se vem alguém Menos chances dele dar um tiro em mim Eu vou dar uma volta por aqui E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí que safe, que eu já tô indo. Safe já tá fechando. Aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Já levei, ó. Caraca! De duas direções. Matou ali, se impô. Faltou um quatro. Mas, galera, olha só que legal. Que impressionante aconteceu. Finalmente, Platina chegou na minha mão. Mas, galera, olha só o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Compartilha. E tchau.